Ninguém me diz boa tarde, mal-educados, faz parte. Vocês é que são mal-educados. Porquê? Porquê? Mal-educado porquê? Você sabe lá se eu tiro a tomar banho, você burro. Você sabe lá se eu tiro a tomar banho. Qual é você? Bem, se é para isto, saia em mejar. Se é para isto, saia em mejar. O motivo é que eu estava molhado e estive-me a secar. O motivo é esse. Ok, então vamos ao jogo. Vocês estão a trabalhar, eu também estive a trabalhar. Ok. 96 minutos. Não, eu só queria uma satisfação, não é querido? Mas quem é você para lhe dar uma satisfação? Desculpa lá. Eu até estou a ser bem educado consigo. Estou-lhe a dizer que estou todo molhado e que me estive a secar. Não parece, não parece. O resultado justo este, dois a dois? A justiça no futebol, eu tenho dito ao longo desta minha época toda, vale o que vale. Foi uma liga que eu fiz dois golos, nós fizemos dois golos. É o resultado justo.